O nome dela é K&P, eu encontrei ela, K&P, e não é minha namorada, K&P, mas pode ir. Fala minha rapaziada aí, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda os músicos de Gabriel Diniz. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês por onde é que anda todos os músicos que estavam na banda de Gabriel Diniz quando aconteceu aquela fatalidade com ele. Fazendo o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês que estão chegando agora no canal, que não é um inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E o primeiro da nossa lista é o baixista que também era produtor musical de Gabriel Diniz, Luca Baes, que hoje ele é cantor. No decorrer desse vídeo vocês vão ver que a maioria dos músicos que estavam com Gabriel Diniz naquela época estão tudo com Luca Baes. Então vamos aqui mostrar aqui um vídeo de Luca Baes cantando hoje, porque ele também fez parte aí da história de Gabriel Diniz. Rapaziada, outra coisa também que eu gostaria de deixar claro aqui pra vocês, que essas coisas que eu estou falando aqui pra vocês nesse vídeo, que esses cantores estão nessas bandas, era até antes da quarentena. Nós sabemos aí que a música está em crise e tem alguns cantores aí, algumas bandas que demitiram alguns cantores. E o outro de nossa lista é Pé de Pano, que era baterista de Gabriel Diniz e atualmente ele estava com Solange Almeida. Eu não sei porque depois dessa quarentena eu vi algumas conversas aí que Solange Almeida tinha demitido alguns músicos de sua banda, mas eu não confirmei isso com ele. Então por isso que eu estou falando que ele está com ela, porque atualmente aí, até recentemente, até um mês e pouco atrás aí, ele estava tocando com ela. Então vamos ver aqui um pouco do vídeo aqui de Pé de Pano sendo apresentado lá na banda de Solange Almeida. E o novo baterista chama-se Pé de Pano. Pé de Pano, porra! Esse é Gabriel Diniz. Seja bem-vindo à família Solange Almeida. Outros músicos agora de nossa lista são os Back Vocal, que Jobinho parou de cantar e Barbosa atualmente também estava cantando para Luca Baes. E o outro músico de nossa lista é Mamar, que era percussionista de Gabriel Diniz e atualmente ele está tocando para Ramon Sinai e também, às vezes, ele faz freelance. E se você já está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar notificações e deixar o seu like, que é para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? E o outro de nossa lista é Mickey Mouse, que era tecladista de Gabriel Diniz e atualmente ele está tocando para Luca Baes também. Como eu falei para vocês, que no decorrer desse vídeo vocês vão ver que a maioria dos músicos que tocava para Gabriel Diniz, hoje também está tocando aí para Luca Baes. Outro de nossa lista é Jax, que era saxofonista da banda e hoje ele também parou de tocar. Uma pena aí que Jax parou de tocar porque ele tocava demais, mas é assim mesmo, é o ciclo da vida. E o outro de nossa lista é Ed Júnior, que era trompetista de Gabriel Diniz e hoje ele está tocando nas orquestras lá de sua cidade. E o outro de nossa lista é Pica-Pau, que também era percussionista, hoje ele também está tocando para Luca Baes, como eu falei para vocês aí, tem diversos músicos aí, que era de Gabriel Diniz, que hoje está com Luca Baes. Praticamente aí a banda quase completa está com Luca Baes, como eu falei, o outro de nossa lista é Pica-Pau, que era percussionista e hoje também está tocando percussão para Luca Baes. Outro de nossa lista é Dema, que era guitarrista de Gabriel Diniz e hoje também está com Luca Baes. E o outro da nossa lista é Joel, que era saxofonista de Gabriel Diniz e hoje também está com Luca Baes, para vocês verem que Luca Baes aí está com a banda praticamente quase completa de Gabriel Diniz. E assim, o som de Luca Baes também é muito top, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês passarem lá e poder ouvir ele, porque assim as músicas dele é demais, cara, eu curto demais, 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 demais mesmo. Outro de nossa lista é Carlos, que tocava trombone para Gabriel Diniz e hoje ele está tocando para João Lima. Então, esses aí foram os músicos que eu falei para vocês, que tocavam para Gabriel Diniz e por onde é que eles andam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, para eles também saberem por onde é que anda toda a banda de Gabriel Diniz. E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que está aparecendo aqui, arrobaemersonisley, lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.